Fala galera, tudo bem com vocês? Tamo de volta com mais um vídeo e dessa vez vai ser sobre a história de Pigman A4 Sim, aquele jogo que voltou com o Pig vai ter um vídeo sobre a história dele Eu tô planejando fazer mais vídeos desse tipo Então esse aqui vai ser o primeiro que eu vou tentar fazer, né? A gente vai analisar os vídeos, ver as coisas escondidas E formar uma história que a gente pode entender e nos preparar Já que esse vídeo tá marcado pra sair no dia 1 de agosto Por causa que a DLC de Pigman A4 vai lançar nessa sexta No caso, dia 2 de agosto, né? Espero que você escuta esse tipo de vídeo para que eu possa pegar feedback Para fazer mais sobre esse tipo de coisa, tá? Mas, só lembrando que isso aqui é uma teoria, tá? Não é total certeza isso aqui Mas, sem enrolação, vale começar com o primeiro vídeo que temos pra analisar Olá, funcionário A gente é apresentado para uma empresa chamada de Serviço de Proteção Através das Máquinas Onde é apresentado Rider Page Um consultor de tecnologia dentro dessa empresa que vamos chamar de PSTMM Rider, por volta do vídeo Fala sobre como as coisas funcionam dentro do local de trabalho da empresa Já que, por nossa visão, é a nossa primeira vez trabalhando por lá O que faz sentido com o título do vídeo Olá, funcionário, né? Já que, também, de acordo com o Rider Ele garante segurança para os funcionários Com tecnologia de lá E também uma ótima comida Porém, ao longo do vídeo Rider fica nervoso Mostrar diversas vezes no vídeo Olhando para algum lugar Como se estivesse lendo um roteiro Mas, como sabemos Esse não é o caso Já que, também, no vídeo Temos alguns comportamentos estranhos Dos robôs Meio que estranhos de dizer assim, né? Mas, no final do vídeo Isso daqui acontece E o vídeo acaba Ok O Rider, do nada, fica parado junto com alguns robôs do lado dele O que também é estranho Já que os robôs deveriam estar ajudando na parte do trabalho dos funcionários E, bom Até aqui, a gente sabe que alguma coisa aconteceu com o Rider Mas, é isso que temos para esse primeiro vídeo da lista Mas, agora, temos o nosso segundo vídeo para assistir No vídeo Nós temos a discussão de um funcionário da empresa Que se chama Benjamin E do CEO da empresa PSTMM Na discussão Vemos que o CEO descobre que o Rider conseguiu suas mãos Na fita do tour do primeiro dia dos funcionários O que a gente acabou de analisar aqui, né? Benjamin discute com o CEO Falando que as pessoas acham que o Rider foi forçado a gravar aquela fita E que, possivelmente, teriam transformado ele no robô Então, o CEO diz Ah, vamos responder isso tudo, então Benjamin, por outro lado Fica com medo do que pode acontecer E acaba aceitando Com isso Esse segundo vídeo acaba Uma coisa que eu não falei ainda É que o pessoal encontrou um código-mostro dentro do vídeo E, com a tradução, temos Don't miss Ronald's presentation Ou, em português Não perca a apresentação de Ronald O que vai ser importante daqui a pouco, né? Porém, saindo desse vídeo Nós vamos para o nosso último vídeo entre os três Sobre os rumores O vídeo já começa com o CEO chegando numa sala Acordando todo mundo que estava por lá Chamando para fazer o vídeo-resposta que foi citado Anteriormente na gravação da discussão dele e do Benjamin Um dos funcionários chamado de Harry de lá Começa uma outra discussão falando que ninguém iria assistir Aquele vídeo-resposta que o CEO queria gravar O CEO já ameaça o Harry de perder o seu trabalho Mas, no final, eles acabam fazendo esse vídeo-resposta Uma repórter diz sobre o que é esse vídeo-resposta Ela diz que tem circulado mentiras anônimas por volta da empresa PSTMM E entrevista diversos funcionários que trabalham Ou já trabalharam pela empresa E que, um deles, coincidentemente É o Mr. P Sim, o Mr. P voltou de 4 anos sem ver Alguma outra coisa dele, né? Enquanto outros funcionários são apresentados Aparecem também diversas apresentações De alguns dos funcionários que trabalharam por lá O que podemos reconhecer eles facilmente Primeiramente, nós temos o Kona Que veio direto do Book 2 E fez o protótipo que aparece quando você tenta fazer a Bad Kimessa E caso você não tenha feito a Bad Kimessa, tem um tutorial aí no canal E que eu também não citei Mas o protótipo aparece no vídeo do Olá Funcionário Que tá passando o clipe aí no fundo Depois, nós temos o Ed Que fez a máscara do bot do capítulo da mansão O do Okara O que parece que essas duas criações Do Kona e do Ed Acabaram fazendo o bot desse capítulo mesmo Como uma versão melhorada e mais independente Comparado com os outros robôs da empresa PSTMM, né? E também, nós temos Ronald Que fez um console chamado de Sword Entertainment E o jogo Pygmy A4 O que, se lembrarmos do código de antes Ele dizia que não podemos perder essa apresentação de Ronald O que seria a real criação do Pygmy A4 Todos que foram entrevistados falaram que A empresa tem um ambiente amigável e segura para ela trabalhar por lá E também uma ótima comida, né? O CEO finaliza o vídeo em resposta desejando um bom futuro para o Ryder Que ainda tá tentando desviar que aconteceu algo com ele, né? Depois, a cena corta para algum cavalo Olhando os arquivos de um computador E que um deles tenha a gravação do que aconteceu com o Ryder E o vídeo acaba Bom, a gente acabou com a primeira parte da história do Pygmy A4 Que são esses três vídeos Mas, ainda temos o jogo do Pygmy A4 em si O que é um pouco confusa Na minha sincera opinião Mas eu vou tentar explicar o máximo possível aqui, beleza? Então, bora lá Bom, de primeiro o jogo parece inocente no início, né? Mas, como vocês sabem Não vai ser desse jeito daqui pra frente Como o Ronald criou o Pygmy A4 Ele podia botar qualquer coisa que ele quisesse ali mesmo Mesmo se fosse sobre a empresa PSTMM Falando em segredos que o Ronald poderia colocar Ele decidiu colocar um NPC secreto Que você pode interagir com ele Dentro do jogo Quando você tenta fazer um dos passos do jogo, tá? Então, eu vou traduzir aqui pra vocês E... É... Fiquem aí com o diálogo Ei, você É, você mesmo Eu acho que eu sou o primeiro a te falar que tudo isso daqui é falso Ou então, não existe Sim, eu sei Você sabe? Ok, então Mas não é só isso Isso daqui também é um teste Ou uma simulação, caso queira falar Sério? Sim, e eu posso te ajudar a sair daqui Você só precisa seguir as minhas instruções Não literalmente instruções Mas eu tenho o que é preciso pra te ajudar Ok, beleza então Você sabe aquela batata chorando do metrô? Sim Beleza Então claramente a gente quer que ele pare de chorar Então, encontre uma foto que possa animar ele Bom, como eu tinha falado Esse NPC secreto que o Ronald colocou Serve para nos ajudar Para descobrir os segredos da empresa PSTMM O meu canal já tem o tutorial de todos os 6 passos do jogo Então, caso vocês queiram ver Tá aqui no card Ou vocês podem visitar meu canal E ver o tutorial deles lá Agora, voltando para o assunto Depois que a gente faz o segundo passo Que é o do Senhor Batata E vai para o terceiro passo A gente precisa ficar um pouco informal De acordo com o NPC, né? E a gente entra nessa torre misteriosa E acontece isso daqui Opa, opa, calma lá A gente parou em um mundo totalmente invertido E bizarro que Não era pra nós ter descoberto isso aqui O que é interessante e bizarro ao mesmo tempo Porque, tipo, qual o propósito disso aqui, né, mano? Já que a gente claramente pode ver Que isso daqui é mais do que um jogo E também que nesse mundo paralelo Que a gente tá, mano O jeito de ir para White House mudou E a gente tem que eliminar um player Ou simplesmente matar O que o jogo já não te permite fazer de início Eventualmente, a gente chega nesse NPC chamado de Paco E ele pede pra gente falar o código secreto dele, né? Depois disso, a gente vai ter que fazer alguns puzzles básicos em volta do mapa Encontrar alguns itens também Até pegar esses três fragmentos Que vão ser importantes Pra nossa jornada da DLC Do Pig 64 Voltando para o nosso mundo original A gente consegue todos os fragmentos Para montar os últimos três itens do jogo Um rastreador Um drone E um sabre de luz O rastreador e o drone Ainda não tem o uso definido ainda O que, na maior das chances A gente vai usar na DLC Mas sobre o sabre de luz Quando usamos ele em um jogador Isso daqui acontece Aquelas preciosas fechaduras colocadas no lugar Só conteram eles por um tempo A gente tentou muito fazer com que a warehouse fosse impossível de se obter Mas eles descobriram como O que você escreveu nesse código A fundação inteira Não pode ser descoberto Ronald Eles estão banidos por enquanto Mas não totalmente Nosso tempo está esgotando E a gente é quicado do jogo Porém Se a gente entrar no jogo uma última vez Já que o jogo praticamente acabou por agora A gente tem essa mensagem aqui Que os devs deixaram Olá Nós detectamos alguma atividade estranha do seu usuário E decidimos restringir o seu acesso dentro do jogo Os suportes vão ser abertos em breve Então caso você queira contestar essa ação em sua conta Você poderá fazer isso eventualmente Muito obrigado Genetics Bom, enquanto eu estava editando esse vídeo Foi anunciado o evento The Games E com isso Essa DLC do Pig 64 Foi adiada para um tempo indeterminado Provavelmente depois que o evento acabar Ainda nesse mês Mas vamos ver por lá né Espero que vocês tenham gostado do vídeo Caso tenham gostado Deixa o like Se inscreve no canal Porque deu bastante sacrifício Pra né Fazer esse vídeo virar realidade Né mano Muito obrigado ao Bytes Por me ajudar no roteiro E fazer uma parte da dublagem aqui Então é isso Valeu Falou E foi э blue E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto